Que publicação mais soberba desses fãs da Jojo, né? É, lógico, né? A Jojo deve ser que tem muito público lá da comunidade, que quer ganhar muitos votos, né? E os fãs da Jojo também usam um aplicativo chamado AutoClicker, né? Que é um aplicativo que permite você votar inúmeras vezes sem tocar no celular. Apenas configurando os botões, você vota milhares e milhares de vezes. Mas a Record diz que esse programa, o site consegue detectar, né? É o que a Record diz, mas eu duvido. Porque pra ter 800 milhões de votos em um dia, não tem como um ser humano fazer tantos votos assim. É mais do que a eleição pra presidente do Brasil, se você for olhar bem. Então, com certeza, esses aplicativos como AutoClicker funcionam. E os fãs da Jojo fizeram um mutirão imenso divulgando esse aplicativo pra que eles votem milhares de vezes. Uma pessoa pode votar cerca de 30 mil vezes, pessoal. Mais ou menos isso com esse aplicativo. Mais de 30 mil vezes, no mínimo, se ela deixar o celular ligado uma noite. Agora, você consegue votar 30 mil vezes só com seu dedo? É difícil, não é? Mas muitos fãs da Jojo estão fazendo isso. Eu acho que todos estão fazendo. E vocês têm que ficar alerta com isso, viu? E depois... Tchau, tchau.